E aí, gente? Eu sou a Fran. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o que nós, os viajantes, estamos fazendo nessa quarentena? Observe e descubra! É muito normal e comum nós estarmos mais ansiosos nessa quarentena. Até mesmo quem não tem ansiedade. Porque, afinal de contas, nós nunca vivemos nada parecido com isso. Uma quarentena, um isolamento. E aí, é tudo novidade e é normal a gente querer saber. E aí, como é que vai ser? E isso, ó, ativa a nossa ansiedade. Para o Oswaldo e pra mim, o trabalho duro, o trabalho braçal, é algo que nos cansa, que nos motiva. E que nos deixa, no fim do dia, satisfeitos e nos faz deitar, dormir, descansar e ter algo muito bom nessa quarentena. Que é sanidade mental, né, gente? Quando você drove me down to that lake. Ficou so good, staying up all night. That will forever be our place. E eu know, it's been a long time since we were together. There's a special place in our heart that's yours forever. Essa coisa de quebrar o cimento, fazer o canteiro, pensar em plantar, está suprindo, assim, uma necessidade que a gente tinha de rodar por aí, de fazer mil coisas. Um jeito inacreditável. Aliás, essa é outra dica. E você pode aproveitar esse tempo livre que você está tendo para fazer todas as coisas que você sempre diz que não tem tempo para fazer. Vai organizar a gaveta de documentos, aprender um instrumento novo, fazer aquela geral na casa e jogar fora tudo aquilo que você não usa mais. Ignora o cachorro latinho. A rotina da vida normal realmente priva um pouco a gente dessa liberdade de mexer na terra, fazer uma horta. Você sempre sente que você tem outra obrigação que vem na frente e esse sonho vai ficar engavetado. Então, tira esse sonho da gaveta e divirta-se. Vai aprender um novo instrumento. Vai estudar um novo idioma. Aliás, falando nisso, em novo idioma, eu tenho uma boa notícia para você, gente. Vocês não vão acreditar. Incrível! Você que está querendo aprender um novo idioma, inglês, espanhol e francês, com 80% de desconto, você vai pagar, enquanto durar a quarentena, apenas R$50,00 por mês. Aqui, ó, o telefone da Tina. Você pode falar com ela nesse WhatsApp. Eu já faço... A aula com ela vai fazer dois anos, né, Tina? Eu acho que é algo por aí. E eu adoro a minha aula. E coisa boa, a gente tem que dividir, tem que compartilhar. Realmente, ela está mudando a minha vida, porque aprender um novo idioma te abre portas, gente. Então, se você quer conhecer o mundo, ou se você quer assistir aquele filme, aquela série que você gosta, sem legenda, então não perca tempo. Aproveita a quarentena e essa dica é boa. 80% de desconto em inglês, espanhol e francês. Apenas R$50,00 por mês, enquanto durar a quarentena. Entre em contato com a Tina e não perca mais tempo. No meu caso, o sonho era fazer uma horta. Então, estou me dedicando a isso. Ai, gente, é tão bom. Tá me deixando tão feliz, apesar de que, ó, é trabalho duro. Você pode começar aquela dieta que você sempre fala, que não tem tempo de cozinhar comida saudável, que você gostaria de comer. Você pode aprender as receitas pra facilitar a vida depois. Você pode fazer aquele exercício que você sempre fala, ah, não dá, tô muito cansada. Agora não, tá em casa, quarentena? Faça o seu exercício. Ai, gente, você pode começar a meditar. Não importa o que você sempre diz que queria fazer, mas não tem tempo. Agora você tem. Nós quebramos o cimento e revelamos uma terra dura e infértil que tinha por baixo. Uma terra vermelha, margila. E ela tava muito dura mesmo. Ali não tem como plantar nada. Então a gente teve que, além do trabalho de quebrar o cimento, começar um trabalho árduo, muito árduo, de afofar a terra. Que é pegar o que você tiver na mão, gente. É uma enxada, é uma escavadeira, é um facão, uma foice, o que você tiver. Mas o importante é quebrar muito bem essa terra, airar muito bem essa terra. Porque daqui a pouco você já vai começar a adubar esta terra. Para que ela possa produzir tudo o que você quer em abundância. Música Música Último carrinho, Fraciari. Música Bom, gente, você que tá se perguntando, ah, mas vocês estão jogando um entulho na rua? E agora, onde vai esse entulho? Gente, eu sou de São Paulo e eu vou falar uma coisa pra você. Eu não conheço outra cidade igual Araras que uma vez por mês pega um entulho na rua. Então a prefeitura passa uma vez por mês recolhendo todo o entulho da cidade inteira. Música É, gente, preparar a terra pra plantar é mais cansativo do que você imaginava. Vai, confessa. Música 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 Aqui nós já preparamos a terra. E agora eu vou mostrar pra vocês as mudas que eu estou preparando. Aqui, ó, nós temos a cebola. Olha como ela tá, gente. Ela cria raízes. É só você cortar aquela parte que você não vai usar e colocar na água. Olha que linda. Ela já tá crescendo aqui em cima. E já tá quase pronta pra ir pra terra. E volta aqui pra incubadora, né, minha filha. Vão crescer, bonita. Aqui eu tenho tomates. Aqui eu tenho... Como chama, gente? Rúcula. Aqui eu tenho alface repolhuda. Aqui eu tenho salsa. Aqui eu tenho cebolinha. Aqui, gente, é uma berinjela que tá só o toquinho dela ali, ó. Ó, tá começando a vir. Aqui é pimentão verde também. Olha só. Eu tenho um querido nascendo. Aqui eu tenho pepino. Olha que clama linda ele vindo ali. E é isso, gente. Tomatinho. E assim a gente vai começar a nossa horta. Com esse tanto de rúcula que eu já vou logo, logo replantar. Porque a rúcula, gente, é muito rápido. Do dia que eu plantei essa semente, foram três dias pra ela chegar nesse nível aqui. É muita coisa, né? E é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Que deixem o seu like e inscreva-se. Se você gostou, inscreva-se, né? Não faz sentido gostar e não se inscrever, por favor. Um beijo no seu coração. Aproveite o seu tempo agora da melhor forma. Fique calmo. Daqui a pouco está tudo bem. As coisas se resolvem, gente. Vai ser complicado? Vai. Mas a gente sobrevive. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.